Oi! De novo, né? Bom, praticamente eu tava com uma ideia de fazer aqui um vídeo de fazer 3 Beyblades caseiras ao mesmo tempo, que no caso são essas aqui, ó. É, são essas aqui, ó. Só tô com um pouquinho de medo de dar alguma coisa ruim, de eu mostrar a marca, né, das tampinhas. Eu acho que, não sei se vai fazer mal, mas eu vou fazer a primeira Beyblades, que vai ser essa com a tampinha que não tem lacre. Bom, a ideia minha é fazer isso aqui, ó. Vocês tão vendo essa minha tampinha aqui, ó? Então, a tampinha, a tampinha, eu não sei dizer, mas tá vendo? Então, eu recomendo vocês colocarem duas moedas, uma moeda ou duas moedas, sabe por quê? Por causa que vai dar peso. E se você não quer gastar, então tá bom, procure alguma coisa mais pesada. Mas se eu vou gastar essas moedas, que elas tão marcadas, que empresta, essas coisas, sabe? A ideia é que vocês vão encaixar aqui, ó. Cadê a tampinha? Fiquei. Aqui, ok. Ok, aqui, ó. Quer ver? Pronto. Prontinho a Beyblade, primeira. A primeira já tá pronta, foi bem facinho, igual as outras. E agora, vamos ver a segunda, que é essa. A segunda, ela já vai ter lacre, que praticamente vocês sabem como é que é, né? É só você pegar aqui, ó. Encaixar aqui, ó. Desceu, colocou ali. Colocou aqui também. Colocou aqui, ó. Aqui. Aí. Olha só. E pronto, faço assim, tá bem pronta. E agora, a última, que é essa. Aqui está a Beyblade. Então, né, é fácil. Esse lacre, ele é diferente, porque eu não sei se ele é de garrafa, tipo de suco, não sei do que que é. Mas, ele funciona também. E ele é bem, ele equilibra bem a Beyblade. Ó, encaixa aqui. E faz assim, que nem as outras. Só colocar aqui. Aham, aqui. Ok. E agora, aqui. Pronto. Facinho igual as outras. Então, as três Beyblades, ó lá, que eu falei, estão prontas do extremo fácil. E lembrando que essas aqui são três Beyblades que eu fiz em um vídeo só. Mas, essas aqui, que eu também já trouxe, como vou, que eu também já trouxe, né, como fazer, estão todas em outros vídeos. Mas, é isso, né. Esse vídeo foi rápido, né. Só pra fazer Beyblades. Tô realizando todas. Agora, temos seis Beyblades de prático. Que eu ainda vou trazer um vídeo. Fazer um, trazer um vídeo, né. Fazendo. Então, né. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir até aqui. Tchau.